Oi, pessoal! Como estão? Sejam bem-vindos ao Dezembro Singular. Vídeos novos todos os dias no mês de dezembro aqui no canal. E o vídeo de hoje é muito especial porque eu vou compartilhar com vocês quais foram as leituras do mês de novembro e dezembro e quais serão as próximas leituras. Então, assiste o vídeo até o final para você conferir tudo. E antes de continuar, já sabe, né? Ajuda, amiga, aqui. Já deixa o seu like. É algo bem rapidinho, não custa nada. Em um clique você deixa o like. E quando você faz isso, além de apoiar todo o meu trabalho aqui na internet, você também ajuda a propagar o projeto. E desde já eu super te agradeço. Aproveita e faz a sua inscrição para conferir todos os conteúdos aqui do canal e ativa o sininho para receber um lembrete, um aviso, assim que eu publicar vídeo novo. Me segue lá no Insta para conferir toda a nossa programação, novidades, dia a dia, tudo em tempo real. Esse é o último vídeo do quadro Lidos do Mês. Quem me acompanha há mais tempo sabe que desde janeiro de 2022 eu resolvi trazer esse quadro onde eu apresento as leituras que eu fiz no mês, livros que eu abandonei, enfim, eu faço um resumo, uma atualização para vocês. Alguns meses foram assim, dias de glória, foram bem produtivos, eu consegui ler bastante. Já teve meses que foi só Jesus na causa e eu li, tipo, um livro no mês, enfim. Então, tem vídeos que eu acabei juntando dois meses, porque eu acho que assim ficou melhor, mais dinâmico para compartilhar com vocês. E se você tem interesse em saber quais foram as minhas leituras do ano, desde janeiro até agora, dezembro, eu vou deixar um card aqui em cima com uma playlist para você conferir todos os vídeos. Agora que cheguei na reta final em 2022, fiz uma análise aí das minhas leituras, eu posso dizer que eu amei esse formato, onde eu apresento mensalmente, ou a cada dois meses, uma atualização para vocês, mas eu gostaria muito de saber a sua opinião. Então, comenta aqui abaixo, me diz o que você achou, se você gostou ou não, que eu pretendo trazer em 2023 também atualizações de leitura, e aí eu posso fazer ou a cada semestre, ou a cada mês, enfim. Comenta aqui abaixo o que você prefere, que eu vou ficar de olho. Eu acredito que para a maioria das pessoas, os últimos dois meses do ano são corridos. E por aqui não é diferente, principalmente no mês de dezembro, que tem aí o dezembro singular, vídeos todos os dias no canal. Então, é muito conteúdo, muita produção, além de outros projetos que eu acabo renovando no final do ano, como a questão da leitura da Bíblia, o clubinho de leitura e muito mais. Por sinal, se você tem interesse em saber mais sobre esses projetos, eu vou deixar aqui o nosso site para você conferir todas as informações por lá. Então, juntando esses dois meses, novembro e dezembro, eu tive um total de duas leituras. Isso mesmo, gente. Em algum vídeo, eu comentei com vocês que eu tinha certeza que do zero, eu não iria estar. E tudo isso é devido ao clubinho de leitura, que me faz ler um livro por mês. Então, eu já tenho essa preparação, eu já tenho essa noção de que todo mês eu vou ler ao menos um livro, porque eu tenho esse compromisso com relação ao clubinho. E, além disso, eu tenho as minhas leituras pessoais, vamos dizer assim, e eu não tenho nenhum planejamento. Eu gosto de escolher aquilo que eu quero ler no momento, sabe, daquilo que eu estou sentindo, e vai fluindo de uma maneira bem natural. E, de fato, os dois livros que eu vou apresentar a vocês são os livros, né, do clubinho, que fizemos a leitura. Começando aqui com o mês de novembro, fizemos a leitura do livro O Evangelho Maltrapilho. E, assim, ele é bem curtinho, é do autor Brennan Menning, eu acho que é assim que fala, não sei, posso estar falando errado, da editora Mundo Cristão. E é um livro que é profundo demais, ele é muito incrível. Aqui o autor vai estar falando sobre o evangelho raiz, vamos dizer assim, sobre a essência do evangelho, sobre o amor de Deus pelas pessoas, pela sua criação, e acaba até desmistificando algumas crenças, algumas ideologias criadas com base em uma má interpretação bíblica sobre o evangelho de Deus. Eu fiz uma leitura mais corrida, porque eu acabei deixando um pouquinho em cima, né, da hora, em cima do prazo que temos, né, no nosso clubinho da programação. Então, eu sinto que eu não consegui absorver ao máximo essa leitura, pretendo reler para poder absorver mais o conteúdo, mas consegui destacar algumas coisas, ó, a trancos e barrancos, consegui marcar algumas coisas que realmente fizeram muito sentido para mim. E eu vou compartilhar aqui com vocês, olha só o que diz. Quando nos aceitamos pelo que somos, diminui em nós a fome de poder e da aceitação dos outros, porque nossa intimidade conosco reforça-nos o senso de segurança. Deixamos de nos preocupar em ser poderosos ou populares. Deixamos de temer as críticas, porque aceitamos a realidade de nossas limitações humanas. E aí, uma outra frase da mesma página. Quanto mais plenamente aceitamos a nós mesmos, mais começamos a crescer de forma bem-sucedida. Então, é um livro que vai falar também sobre identidade em Deus, porque falando de evangelho, falando sobre Deus, não tem como não falar sobre nós. Afinal, uma coisa está ligada à outra. Então, é um livro, assim, muito lindo. E trouxe até uma perspectiva nova para mim sobre Deus, né, ser o Deus de amor e a forma como ele se relaciona com a sua criação e muito mais. O próximo livro, a leitura de dezembro, foi uma ficção cristã chamada Bem Sei Que Tudo Podes, da Francine Walsh. E aqui é uma parceria entre a Pilgrim e a Thomas Nelson Brasil. E assim, gente, pensa num livro muito, muito fofinho, muito lindo demais. Foi muito prazeroso acompanhar a história da Cecília e do Ian, que são os personagens, né, principais aqui do livro. E poder conferir alguns temas abordados pela autora, como a questão de conversão, discipulado, luto, recomeços e muito mais. No começo, eu achei que seria mais uma história romântica clichê e tradicional, bem jovial, mas não. Tem um toque diferente no decorrer ali da história. A gente vai acompanhando algumas reviravoltas que acontecem na vida desses personagens. E como Deus tem propósito em tudo, né, como as coisas acontecem debaixo da vontade de Deus e como é importante estarmos alinhados, né, nos princípios cristãos. A depender de quando você vai estar assistindo esse vídeo, tem resenha aqui no canal. Então, você pode dar uma pesquisada aqui, ou então procura a playlist de resenhas, e aí você vai encontrar pra saber mais como é que foi a minha experiência de leitura. Então, esses foram os dois livros lidos aí pra poder finalizar o ano com chave de ouro. E agora eu vou mostrar pra vocês o meu plano de leitura para o começo do ano. Se você assistiu, né, um dos vídeos, um vlog, onde eu compartilhei um pouco do meu dia com vocês, eu mostrei uma cena que eu estava em busca de ler alguns livros no início das minhas férias. Então, eu resolvi tirar dez dias de férias, ainda estão por vir, as tão sonhadas e aguardadas férias, do dia 1º de janeiro até o dia 10 de janeiro, se assim Deus permitir, em nome de Jesus vai dar tudo certo. E eu separei alguns livros aqui pra eu poder ler nesse momento, e eu vou estar mostrando pra vocês. Deixando bem claro que assim, gente, eu falo uma coisa, mas há uma grande chance de não acontecer isso, tá? Porque eu sou uma pessoa muito agoniada, um pouco ansiosa, então a chance de não sair exatamente como eu estou falando, é muito grande. Então, durante o vlog, eu comentei pra vocês que em janeiro, eu queria começar a leitura do livro A Segunda Vida de Missy. E assim, gente, já comecei, e não estamos em janeiro. Nossa, gente, não me aguentei. Finalizei alguns compromissos, eu já estou com mais tempinho livre, então eu pensei, por que não aproveitar esse tempinho pra poder atualizar as leituras e voltar, né, nesse ritmo, assim, de leitura que eu gosto. Então, eu comecei recentemente a leitura do livro A Segunda Vida de Missy, é da editora Intrínseca, e olha só, gente, muito lindo essa edição. É uma senhorinha e tem um cachorrinho aqui. Ai, é muito fofo. E aí, eu fui olhar, né, a sinopse do livro, eu vou trazer uma resenha melhor pra vocês, mas eu quero ler só uma partezinha que mexeu muito com o meu coração, que diz o seguinte, um retrato emocionante e reflexivo sobre a vida adulta e o envelhecimento. A Segunda Vida de Missy é uma celebração de como os dias comuns podem ser extraordinários quando estamos cercados de pessoas queridas e do poder de perdoar a si mesmo em qualquer idade. Então, só por esse pequeno trecho aqui na sinopse, dá pra perceber o quão esse livro deve ser muito fofinho pra aquecer o coração, trazendo ótimos aprendizados e muito mais. É da autora Beth Moray, eu não a conheço, vai ser a minha primeira experiência lendo algo dela, e eu tô super animada, fiz a leitura apenas do primeiro capítulo, como podem ver, tá bem no comecinho, mas é isso. A próxima leitura é certeza começar em janeiro, porque é a leitura do Clubinho das Cinguletes Literárias, e pra quem tem interesse em saber mais sobre o Clubinho, eu vou deixar o card de um vídeo onde eu explico tudo e por lá você vai ter o acesso também pra poder participar do nosso clube. É fechado apenas para as mulheres e o objetivo é de fazer a leitura de livros cristãos. E para janeiro, escolhemos a leitura do livro Até Que Nada Mais Importe do Luciano Subirá. Esse livro é da editora Agnos, e essa edição que eu tenho, gente, ela é bem diferente. Ela é na folha branca, a diagramação não é tão, tão boa assim, não gosto dessa diagramação tão cheia, sabe? Mas ok, a letra é grande, um ponto bom, e enfim, ele não tem orelha, é porque eu comprei na Amazon daqui, tava com um preço bem em conta, na Amazon Canadá, no caso, e o livro tá em português, enfim. Mas eu tô super animada pra poder começar essa leitura, eu já ouvi muitas pessoas falando sobre esse livro, que ele vai trazer alguns aspectos sobre você ter um relacionamento mais profundo com Deus, e eu acho que tem super a ver com esse início do ano, né, que estamos começando algo novo. E eu vou ler rapidinho do que se trata aqui. Por que levantou esta manhã? Por que comeu o que comeu? Por que fez ou faz o que faz? Qual é o seu grande porquê? E até que nada mais importe, o respeitado pastor, autor e palestrante Luciano Subirá nos apresenta mais que um simples livro de inspiração cristã. Nessas páginas, seremos confrontados pela verdade de que não estamos aqui para viver uma vida efêmera e alucinada, correndo atrás de performances. Estamos indo além dos nossos próprios limites em uma espiritualidade rasa, longos e inexplicáveis jejuns, lendo a Bíblia repetidas vezes, sem entendimento, realizando intermináveis campanhas apenas pelo número, apenas por uma simples meta proposta. Nossa, gente, parece ser bem profundo mesmo, né? Falando aí sobre a vida cristã raiz mesmo. Então, eu vou fazer a leitura em janeiro com as meninas e depois eu compartilho com vocês o que eu achei. No dia 1º de janeiro de 2023, eu vou começar um novo plano de leitura bíblica e eu vou estar fazendo a leitura de dois capítulos da Bíblia por dia no grupo Bíblia Todo Dia. Também é um projeto, né, que eu amo demais de leitura bíblica voltado para as mulheres. Se você tem interesse em participar e conhecer mais, eu vou deixar o card aqui de um vídeo onde eu explico tudo e por lá também você vai poder ter acesso a esse grupo. Então, eu vou seguir esse plano de leitura, mas eu resolvi escolher um livro para eu reler no meu momento do devocional. Então, o que eu pretendo fazer? Aqui é só, gente, o que eu pretendo. A realidade pode ser bem diferente, mas enfim, hoje o que eu pretendo fazer é as duas leituras, né, da Bíblia e juntar aí com algumas páginas do livro Enraizado. Então, eu já fiz a leitura dele, vou estar fazendo a releitura, porque é um livro, assim, gente, muito profundo. Eu quero, no início desse ano, poder consumir conteúdos que vai me despertar para um nível mais profundo em conhecimento da palavra de Deus, de um relacionamento mais íntimo com o Pai e eu acho que esse livro tem tudo a ver com esse momento. E olha só o que diz, os lugares escondidos onde Deus desenvolve você. E assim, gente, parece ser incrível demais. Eu vou ler rapidinho uma parte da sinopse que diz o seguinte, Seja qual for a sua idade ou época da vida, é preciso uma imensa coragem para desacelerar a si mesmo o suficiente para deixar que Deus desenvolva um sistema de raízes em sua vida, para que você possa produzir fruto que permaneça. Você está onde está porque Deus plantou você nesse lugar. Descubra o significado disso para poder abraçar o processo dele e então poderá fazer aquilo para o qual ele o chamou, mudar o mundo. Nossa, gente, que poderoso. E aqui o autor vai compartilhar algumas reflexões, ele vai falar sobre etapas, fases, o processo mesmo de enraizamento na palavra de Deus, na vida com o Pai, no relacionamento íntimo. E o autor vai trazer muitas reflexões inspiradas na história do rei Davi, na história bíblica. Então, é algo assim, muito, muito bacana. Eu lembro que quando eu fiz a leitura desse livro, eu finalizei com a sensação também de que eu não tinha aproveitado ao máximo. Eu acredito muito que tem certos livros, certos conteúdos, que eles são tão profundos, tão ricos, que vale muito a pena a gente fazer a releitura e conseguir absorver mais ainda ensinamentos, aprendizados para a nossa vida. E por último, eu resolvi adicionar nessa listinha um livro de suspense para dar aquela equilibrada. E eu escolhi o livro Uma Mulher na Escuridão do Charlie Donlea e como podem ver, está até refletindo porque o livro está todo lacrado, gente. E eu sou dessas. Quem me acompanha há mais tempo já sabe que eu só abro a embalagem, só tiro aqui a embalagem quando de fato vou fazer a leitura do livro. Eu amo essa experiência de naquele momento eu poder ter, sabe, esse momentinho especial de abrir o livro, sentir aquele cheirinho de novo e de fato imaginar que realmente ele está novo apesar de que ele deve estar na minha estante há mais ou menos uns oito meses por aí, gente. Essa é a realidade. Mas na minha mente vai ser como se eu tivesse acabado de comprar, tirar ele da loja e começar essa leitura. Quem me acompanha sabe que eu amo o Charlie Donlea. Ele é um dos autores assim de suspense que eu amo, amo demais. Eu gosto muito da escrita dele, ele tem uns insights, umas ideias assim para as histórias bem diferente. Eu estou super animada para poder fazer essa leitura aqui. Eu acho que esse é um dos livros mais curtinhos dele. Eu tenho outros dele aqui. Estou quase fazendo uma coleção, gente. É meu desejo aí. E, enfim, acho que esse aqui é um dos curtinhos mais ok. E eu adoro essas frases de impacto assim no livro dele. Aí tem uma mulher na escuridão. A verdade mais difícil de enxergar é a que sempre esteve diante de nossos olhos. Sentiu, gente? Sentiu? Estou muito animada para começar essa leitura e depois eu compartilho com vocês. Então é isso. Espero que tenham gostado do vídeo. Tem algum livro que vocês gostariam que eu fizesse um vlog de leitura? Comenta aqui abaixo que eu posso estar aí preparando e compartilhar com vocês a minha experiência em tempo real, vamos dizer assim, do que eu achei de fato do livro. Se você já leu algum desses livros, comenta aqui abaixo que eu quero muito saber e me diz aí quais foram as suas leituras de novembro, dezembro, o que é que você achou aí no total desse ano, como é que foi a sua experiência de leitura em 2022 que eu quero muito saber. Passei por altos e baixos, teve meses que eu li mais de cinco livros, outros meses eu li um livro e está tudo bem, faz parte da jornada da caminhada. Os meses que eu li pouco, eu percebi que foram meses que eu estava muito atarefada. então foi por uma boa causa e também foi porque eu estava produzindo coisas, eu estava focada em projetos, realizando sonhos, tirando coisas ali do papel, então foram meses assim, muito especiais para mim e é óbvio, não tem como a gente dar conta de tudo e pelo menos para mim, foi isso que aconteceu, acabei reduzindo um pouco na leitura, mas também vivenciei coisas incríveis nesse momento, alguns foram realmente por dificuldade, foram meses bem desafiadores, mas enfim, faz parte da jornada de leitura, o importante é a gente celebrar os momentos e é isso gente, espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho da evolução da Mari Leitora, porque sim, a cada mês, a cada resenha, tudo que eu vou compartilhando com vocês, eu vou percebendo o quanto eu vou crescendo como leitora, o quanto eu vou me conhecendo também, identificando aquilo que eu gosto, aquilo que não faz mais sentido para mim, e é muito lindo também olhar aqui para a minha estante, poder perceber essa evolução e muito mais, por sinal, tem tour pela estante aqui no canal e se você tem interesse em saber mais, vou deixar o card aqui em cima para você dar uma conferida, eu mostrei todos os nichos em detalhes, tanto os objetos como os livros em si, e é isso gente, espero de coração que vocês gostem, se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o seu like para poder ajudar a amiga aqui, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e desde já eu super te agradeço, que Deus continue te abençoando, um beijão e até mais. e até mais.